O Senhor, Tu és o meu pastor Nada vai me faltar Estou sofrendo, estou no vale Vem me consolar Todos os dias sinto Tua bondade, a misericórdia me seguindo Eu não temerei E a vitória alcançarei Mas eu tenho que esperar O tempo passar Durante esse tempo preciso descansar Jesus leva minhas almas Águas tranquilas E pelos verdes pastos Comigo vem ficar Em Ti vou descansar Graças a Deus Bendito seja o Senhor Graças a Deus Senhor, eu sei que tudo Tem seu tempo aqui O meu momento é de pranto Mas alegria vai chegar Mas eu tenho que esperar O tempo passar Durante esse tempo preciso descansar Jesus leva minhas almas Águas tranquilas E pelos verdes pastos Comigo vem ficar Em Ti vou descansar Jornal 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 Mãe Jornal 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 Jesus, levo a minha alma, as marcas, meu filho, e pelos meus espacos, comigo, que me dá, em Ti vou descansar, em Ti vou esperar. Glória a Jesus, bendito seja o Senhor, glória a Jesus, o Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar, deitar nos faz em verdes pastos, guia-nos nossa mente às águas tranquilas, reflige a nossa alma, por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não também é mal, porque Tu estás comigo, a Tua palha, e o Teu cajado, nome natal, a Tua palha de consola. Mas eu tenho que esperar, o tempo passar, durante esse tempo preciso descansar, Jesus, levo a minha alma, as águas tranquilas, e pelos meus espacos, comigo, que me dá, em Ti vou descansar, em Ti vou esperar. Glória a Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.